Agora nós estamos navegando pelo rio Aqui no quadro nós vamos parceirar aqui sempre alguma coisa E eu tenho... Meu satanato, eu tenho uma coisa bem gostosa Além do contrato do ar, olha lá Olha aqui, olha aqui Olha, um barco limetral, um óbvio Olha essa malha aqui, beleza Um motorzinho de bosta, não funciona Chega de...